Oi gente, tudo bem? Sou eu, doutora Mariana Maldonado, falando pra vocês. E hoje vamos falar sobre as dificuldades com o orgasmo. O orgasmo, o auge do prazer sexual, ou a sensaçãozinha perseguida essa hoje em dia, viu? Todos querem saber como é este prazer e, de preferência, no maior número possível, o maior número de vezes possível. Mas será que essa busca é desenfreada por essa sensação? É bem sucedida? Nem sempre. Pra vocês terem uma ideia, cerca de 40% das mulheres brasileiras têm algum grau de dificuldade pra chegar lá, no orgasmo. Existem alguns fatores que podem contribuir pra essa dificuldade. A falta de conhecimento sobre o seu corpo, sobre as suas sensações, uma educação repressora, algumas medicações que podem atrasar esse momento. Mas o fato é que, quanto mais focada você estiver em gozar, em chegar ao orgasmo, isso não vai acontecer. Para que você consiga chegar lá, é necessário que você esteja relaxada, curtindo aqueles estímulos que estão sendo dados a você, pela pessoa que você ama, que você quer que te toque, pra você conseguir se excitar bastante. E quando chegar lá em cima, no auge dessa excitação, e o seu corpo não aguentar mais, aí sim, essa energia é descarregada na forma do orgasmo, na forma deste reflexo. Ele nada mais é que um reflexo. Nesse raciocínio, apesar do clitóris ser o órgão mais sensível da mulher e é o que mais facilmente dispara o reflexo, ele não é o único. Todo o corpo da gente tem esse potencial, é verdade. Mas pra descobrir aonde está esse tesouro, é preciso ter tempo e paciência. Mas vale a pena experimentar, viu? Você pode se surpreender. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita, curte aqui, compartilha, se inscreve no meu canal, avisa pros amigos, tem muito mais coisa por aqui. Até a próxima!